Há pessoas que fazem hematomas com mais facilidade. Há vários fatores de risco. As mulheres tendem a ser mais propensas a ficar com hematomas do que os homens. Tema para a conversa que o meu próximo convidado é a Daniela Alves, hematologista. Doutora, que fatores contribuem mais para o aparecimento mais frequente de hematomas? Há vários fatores, nomeadamente há três fatores que são os mais implicados. O primeiro e talvez o mais frequente tem a ver com a fragilidade vascular, ou seja, a parede dos vasos fica mais frágil e propensou o aumento ao risco de traumatismo e o risco de hematomas. Normalmente as nóduas negras, que normalmente as pessoas falam, são mais equimosas, ou seja, são hemorragias mais contidas a nível da pele e não são tão volumosos como os hematomas. Para a fragilidade vascular, ou seja, para o aumento do risco de traumatismo por parte dos vasos. Os fatores que mais contribuem normalmente é a idade. As pessoas mais magras normalmente têm menos gordura e aumentam o risco de traumatismo diretamente a nível dos vasos. Tem também a ver muitas vezes com medicação. As pessoas que tomam a cortisona, por qualquer que seja o motivo, ou então com a inflamação a nível dos vasos, como os fenómenos de doenças autoimunas, de vasculite. E há ainda relação com algumas doenças? Há ainda relação com algumas doenças. Nomeadamente alterações da coagulação, que podem fazer hematomas. Normalmente são hematomas muito mais extensos. E são hematomas em zonas que não têm a ver muitas vezes com traumatismo. Zonas de risco para traumatismo. As doenças a nível das alterações de coagulação têm a ver as hemofilias, que são mais frequentes. E depois, na idade adulta, os fenómenos de doenças que têm alterações, nomeadamente com cirrose, que além da alteração da coagulação, também têm a alteração a nível do valor de plaquetas, ou seja, têm um número menor de plaquetas, que o propensam ao risco dos hematomas. Portanto, o pacimento de um hematoma pode ser um sinal de um problema mais grave? Pode ser um sinal de um problema mais grave, exatamente. De referir que há um grande grupo de pessoas que estão a fazer medicação que propensam também o aparecimento de hematomas. Nomeadamente as pessoas que estão a fazer antiagregação, as aspirinas, clopidogrel, as pessoas que estão a fazer anticoagulação, varfarina, adobigatran, rivaroxabão, ou seja, todos os fármacos que aumentam, ou seja, que fazem o sangue mais líquido e que propensam também os hematomas. Doutora Daniela Alves, muito obrigado por ter estado no Bom Dia, Portugal. Obrigado. O Porto prepara... O Porto prepara... O Porto prepara para aumentar o seu padre... E aí